Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus no ver Quando ele é adorado na intimidade E ele olha e vê que tem sinceridade Ele age, ele age É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre a cada dia tá mais perto É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre a cada dia tá mais perto de você Qual é o segredo pro milagre acontecer? O que abre o céu e faz o coração de Deus no ver Quando ele é adorado na intimidade E ele olha e vê que tem sinceridade Ele age, ele age É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre a cada dia tá mais perto É no secreto, é no secreto Que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre a cada dia tá mais perto de você É no secreto que as portas vão se abrir No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir Entra no secreto Pra você viver milagres É no secreto que as portas vão se abrir No secreto do teu quarto Deus vai te ouvir Entra no secreto Pra você viver milagres É no secreto, é no secreto É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto Quanto mais adorar, mais você vai saber Que o milagre a cada dia tá mais perto É no secreto, é no secreto É no secreto que Deus traz um ponto final para o deserto Você Você